Evitar que crianças e adolescentes sejam induzidos a entrar no mundo do crime. Este é o principal objetivo do projeto Luz do Amanhã, desenvolvido pela Polícia Militar. Aqui em Sorriso, está aberto o período de inscrições para 60 vagas. Segundo o Tenente Cláudio Magno, coordenador executivo do projeto, o público-alvo é adolescente com idade entre 12 e 17 anos, que irá aprender sobre técnicas de plantio e cultivo de hortaliças, orientação policial, entre outras disciplinas. O projeto irá ocorrer aqui dentro do quartel da Polícia Militar, aqui no 12º Batalhão de Polícia Militar, no auditório, onde terão as instruções sobre orientação policial, entre outras disciplinas, como estatuto da criança e do adolescente, ensino bíblico, educação física, orientação policial, como eu havia dito, entre elas palestras com juízes, promotores, corpo de bombeiros militares e outras instituições da parte de segurança e de outros meios também. Magno explica que as inscrições devem ser feitas na escola do adolescente. Posteriormente, uma comissão irá selecionar os candidatos que se encaixarem no perfil necessário para participar do projeto. Nós já estamos encaminhando para as escolas os documentos, o edital de matrícula dos alunos, a ficha de matrícula que eles precisam preencher, onde possui um termo de responsabilidade dos pais de que o filho poderá estar participando do projeto, e também orientações para a própria escola, que vai estar participando na questão da seleção dos alunos a serem matriculados no projeto. Infelizmente, contamos com 60 vagas, como disse, está sendo implantada em Sorriso, e aí será feita a seleção desses 60 adolescentes. Ainda de acordo com o tenente, o projeto receberá adolescentes em situação de vulnerabilidade ou em conflito com a lei, encaminhados pelo Ministério Público e pela Vara da Infância e da Juventude. Ainda de acordo com a lei, encaminhados pelo Ministério Público e pela Vara da Infância 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 e pela Vara da Infância.